5, 4, 3, 2, 1 Vamos fazer agora o agachamento abrindo e fechando Onde vai se observar também o joelho Vamos lá? Serão 20 movimentos Só conta quando termina os dois movimentos, hein? Duas! 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 Agora eu vou fazer o agachamento com sal lateral Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E vamos para o agachamento sentado. Então, vamos usar a contração do bruto. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 E aí